Senhoras e senhores, apresentamos o novo manager do clube. E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje trago para vocês mais um vídeo de modo carreira. Só que hoje é o início aqui no Atlético Mineiro, estamos aqui no patch FIFA Mania, jogando no FIFA 22. Estou jogando a versão de PC, lógico, estou jogando no patch, mas é isso galera. Vamos jogar com o Atlético Mineiro e em Twitter a gente montar um timaço para a gente ganhar tudo. Vamos ganhar Libertadores, vamos tentar ganhar Mundial, vou tentar fazer um melhor modo carreira aqui para vocês e vamos começar já em busca do Angel, Angel de Maria. Então se você gostar, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha com geral mano, compartilha com geral. Vamos chegar aí nos 2K, falta pouco, não falta muito, falta cerca aí de 300 e pouco para a gente chegar nos 2K. Então compartilha com geral e bora mano, bora começar. E se vocês tiverem aí galera, alguns jogadores que vocês gostariam de ver no Atlético e tal, eu sei que vocês curtem bastante, se vocês tiverem aí jogadores que vocês gostariam de ver, deixe aqui nos comentários que eu trago para vocês. Aqui galera, está o nosso elenco, não tem muito o que mexer aqui, eu só vou trocar o Zaratio com o Nátil Fernandes aqui. De resto, esse é o time, eu só vou tirar o Eduardo Sacha aqui do banco e vou deixar o Savarino. De resto, essas são as opções que a gente tem no banco, temos o Vargas, Ademir, Savarino, Tietê, Guga e Hever e o Rafael, moleque. Então, essa vai ser a nossa... Mano, eu vou tentar trazer jogadores aí para melhorar o time, a gente vai precisar, principalmente de alguns jogadores para reserva. Então, vou trazer alguns nomes aqui, vou colocar lá na lista de observação e eu já mostro para vocês. Galera, eu peguei aqui 4 jogadores, são poucos jogadores que eu peguei aqui, mas jogadores que agregariam demais no nosso time. Está aqui o primeiro, que é o de Maria, que é o principal alvo que a gente tem na janela de transferência. Eu não sei se a gente vai conseguir comprar ele, mas pretendo. Temos aqui também o Maicon, que é ex-Corinthians, está lá no Shakhtar e provavelmente ele vai voltar aí, assim como os jogadores brasileiros que estavam atuando na Ucrânia, vão voltar aí para o futebol brasileiro. Então, é uma opção. Temos também aqui o Marcelo, eu não sei se ele voltaria aí para jogar no Atlético Mineiro, mas eu acho que logo ou menos ele vai voltar para o Brasil e provavelmente ele vai voltar para o Botafogo. Mas aqui, mano, seria uma boa opção a gente fazer uma dobradinha ali entre Marcelo e Arana, seria uma boa opção. E também o zagueiro aqui, Júnior Alonso, que era do Atlético Mineiro, foi vendido e ele rescindiu o contrato lá com o time da Rússia. Aqui ele está no Ruesca, da Espanha, eu acho que é o Ruesca, e daria para a gente tentar contratar ele de volta no zagueiro ali para ficar na reserva. Não sei, mano. Diz aí o que vocês acham mais jogadores para a gente tentar contratar, jogadores tops aí para a gente trazer aqui para o nosso time. A princípio, galera, a gente tem cerca de 30 milhões de dólares para a gente tentar contratar. O de Maria está custando 50, então a gente vai ter que negociar aí de alguma forma para a gente conseguir trazer ele. Eu vou tentar vender alguns jogadores aqui para a gente conseguir alguma grana. E, mano, eu não sei, velho, o que eu vou fazer. Tentar mandar algum jogador também no meio da transferência. Vamos ver o que a gente faz. Eu estava dando uma olhada aqui, galera, e a gente tem alguns jogadores bem interessantes que estão por empréstimo. No caso aqui do Iorne, eu acho ele um ótimo jogador. E talvez eu rescinda lá o contrato de empréstimo com o Bragantino e ele volte aqui para o nosso time, mano. Porque ele foi lá para o Bragantino e está jogando muito. Seria uma boa opção para a gente ter aqui na reserva. O Nathan é outro jogador também, que ele é, tipo, muito promissor. Surgiu lá no Atlético Paranaense, foi para a Europa, agora voltou e agora ele foi emprestado para o Fluminense. Eu não sei se eu vou rescindir o contrato desses jogadores e trazer eles de volta. Só sei que eu já coloquei alguns jogadores aqui à venda, como o José Wellinson aqui, o Tietê. Eu coloquei também porque, tipo, eu não gosto muito do futebol dele. E coloquei também o Eduardo Sacha, mano. Então, esses jogadores aí eu coloquei para vender para a gente tentar conseguir uma grana. E vamos adiantar aqui porque a gente já tem jogo, moleque. Já tem esse trem aqui pelo Campeonato Mineiro e vai ser contra o Boa Esporte. Então, o bicho vai pegar aqui já na primeira rodada e vamos para cima dos caras, moleque. Vamos, 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 Galo. Está lá já o crescimento aí dos nossos jogadores. Tempinho meio frio lá em Minas, né? Que eu acho difícil, mano, porque deve estar um calor do caramba lá em Minas. Ultimamente aqui em São Paulo está calor, imagine lá, velho. Mineirão lotado, mano. Galocura, muita loucura mesmo. Vamos embora, Mineirão lotado para a estreia de pontinho. Fase de grupos aqui do Campeonato Mineiro. Galera, eu não sei se eu vou jogar todos os jogos ou se eu vou simular alguns e jogar principalmente os mais importantes. Principalmente aqui no Campeonato Mineiro. Então, provavelmente eu pule alguns jogos e eu simule aí. Vamos tentar focar nos jogos mais importantes. Eu vou jogar esse daqui porque é a nossa estreia. Então, vamos tentar estrear bem aqui contra o Boa Esporte. Conseguir garantir os três pontos. E bora para o jogo, né? Chega de enrolação, bora para o jogo. E vai rolar a bola aqui. A bola começa com o Boa Esporte. Está lá, mano. Começa o jogo. Boa Esporte com ela. Vem trabalhando ali. Vamos tentar ali começar bem, jogar bem. E é isso, mano. Vamos tentar ir para cima dos caras. Boa Esporte começa. Vem para cima. Vem com o Lúcio Flávio. Dá na frente para a Iuri. Recebe de volta. Protege ali em cima da nossa zaga. Chega bem ali o Nathan Silva. Nathan Silva vem fazendo uma temporada incrível pelo Atlético Mineiro. Aqui no videogame não é diferente. Boa bola na frente. Vem com o Keno. O Atlético Mineiro já leva perigo na primeira chegada. Dá na frente. Zaratio. Devolveu o Nátio Fernandes. Vai abrir ali. Chance da batida. Bateu mal demais, mano. Bateu ali errado. Pegou a bola. Estava dando uma quicada ali. Bateu cruzado. Bateu forte. Só que não acertou a direção do gol, né? Primeiro chegado do Atlético aqui. Quase, quase. Boa Esporte vem tocando. Trabalha no meio ali com o Denis. Dá para a Iuri. Perdeu na frente para a Lúcio Flávio. Boa bola aqui nas costas do Mariano. Já estava impedido. Mandou a bandeira ali. A torcida do Atlético já estava chiando. A bandeirinha deu impedimento. O Galo sai jogando aqui na frente. Bola para Zaratio. Já. Veio o Hulk ali. Ganha do primeiro. Para bater! Juliano Chad ali defende a primeira jogada do Hulk. Ele foi para cima na individual. Ganhou fácil ali da zaga. Bateu forte. Mas o goleirão conseguiu fazer a defesa, velho. Aqui esse canteio para o Atlético. Bola perigosa. Jogada lá no segundo pau. O Hulk. O Hulk que é baixinho. Subiu ali. Não conseguiu ganhar. Bola sobra com o Godinho. Muita bola na frente para a Arana. Já estava impedida. Reclama ali com o juiz. Mas não tem como, mano. Levantou a bandeira. Ele estava com o pezinho ali à frente. Marcou bem o bandeirinha aqui. O impedimento. Boa, boa. Ganhou bem ali. Vem com o Nátio Fernandes. De fora. Prefere abrir a bola. Vindo a bola. Dentro da área. Tira a zaga ali do boa esporte. Bola à frente com o Denis. Aí o contra-ataque. Chance de... Contra-ataque perigoso ali. Na verdade, os caras recuam. Devolva atrás. Perde a chance de sair em velocidade ali. Mas consegue ir trocando os passes. Ganhando espaço. Vem com o Denis. Bola na frente ali. Já está impedido de novo. Alex Maranhão toda hora ali. Segunda bola nas costas do Mariano. Deu sorte ali que estava impedido, cara. Técnico vem. Vem com o Hulk. Pedalou. Puxou para a esquerda. Não deu ali para achar ângulo para bater. Devolve atrás. Vem com o Jair. Já dá ali para a ala. Bola na frente para a Nath Fernandes. Linda defesa do Juliano. O Atlético está chegando bem. Falta fazer o gol, moleque. Falta fazer o gol. Linda girada ali do Nath Fernandes. Bateu bem. O goleirão fez uma boa defesa. Mais um escanteio aqui para o Atlético. Vem com o usamento aqui. Usamento atrás. Com o Hulk. Vai experimentar dali. Em cima da zaga ali do gol spot. O Galo ainda pressiona. Tenta ganhar. Recupera a bola ali na Tancilva. Pediu para a Arana. Boa bola na frente. Nath Fernandes. Boa bola ali do Keno. Era para o Hulk ali. Conseguiu ganhar ainda. Bola na frente. Vem o Hulk. Cortou para bater. Boa bola. Boa bola. O Atlético. É do Galo. Boa. o nome dele, velho. Foi pra cima ali. Zagueirão não achou nada. Conseguiu bater na frente ali, mano. Bateu bem. Bateu forte. O goleirão não conseguiu fazer a defesa e tá lá, mano. 1x0 no placar. Golaço aqui do Hulk na pressão do Galo, hein. 42 minutos aqui do primeiro tempo. O Atlético consegue abrir vantagem. Chegamos bem demais ali. A bola na frente do Hulk. E é isso, mano. Pressão do Galo. Conseguindo jogar bem aqui. Agora vem o gole esporte. Vai lá na frente pra Anderson. Vai levar no fundo ali. Prefere cortar. Ganha bem pra cima do Guilherme Arana. Toca atrás. França abriu ali pra bola esquerda. Consegue defender o Jair. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Primeiro tempo bom aí de ambas as partes. Principalmente do Galo. Chegou bem aí algumas vezes. Por enquanto, 1x0 no placar. E rola bola bola aqui pra segunda etapa. Começa aí os 45 minutos finais de jogo. O Atlético vem com a vantagem. Sem nenhuma mudança aí no primeiro tempo. E vamos aí pra segunda etapa garantir os 3 pontos. A gente tem algumas opções no banco ali. Ainda pontinho não mudou nenhuma peça, mas vem aqui o Galo. Bola na frente. Vem com o Hulk. Tem a opção ali do Zaratio. Ele quis. Lá atrás. Jair. Zaratio. Jair. Que linda troca de passe. Jair de novo. Dá no Alan. Boa bola na frente pra Mariano. Vai cruzar ali dentro da área. Tira a zaga ali do gol esporte. Jair briga por ela ali. Acaba perdendo. Sobra com Lúcio Flávio. Já deu na frente. Faz um 2 ali com o Regens. Zaga do Atlético. Chega ali, mas não consegue ganhar. Lúcio Flávio. Já deu na frente. Bola. Bola. Bola pra fora. Boa bola ali. Boa chegada do Denis. Boa esporte. Chegou bem no contra-ataque. Tirou demais ali do goleiro. Acabou errando o gol. Perigo, mano. Perigo. Chegada do goleiro. Os caras decidem já fazer uma mudança ali no jogo. Entra o André no lugar do Yuri. Os caras vêm pra cima, mano. Aqui vem o Atlético. Vem com o Keno. Ganha ali na velocidade. Deu na frente pra Hulk. Acha bem aqui o Zaratio. Vai chegar. Cruzamento ali atrás. Não conseguiu cabecear ali o Nath Fernandes. Cabeçou fraco a bola. O goleirão conseguiu fazer uma defesa calma até, mano. A bola foi muito devagar ali. Quase, quase o segundo do Atlético. Vem aqui o Keno aqui embaixo. Aí ele vai pra cima. Aí ele é usado. Ganha bem. Tem o Nath Fernandes na frente. Abre bem aqui pra Zaratio. Boa bola. Nath Fernandes. O Keno. Pra bater e fazer, mano. Gol. É do Galo. O Keno. O Nath Fernandes. O Nath Fernandes. O Nath Fernandes. E a fortuna do Galo. Vai a lontura, mano. Uma linda troca de passes ali. Achou bem o Keno. Chegou batendo de esquerda. Sem chance, mano. Sem chance pro goleiro. Bateu bem demais. Tirou. Lá na gaveta. Lá onde a coruja dorme. Chegou balançado pro Ali. E tá lá, mano. O Keno faz o dele. 2x0 no placar. 2x0 aí. Para o Atlético Mineiro, mano. 75 minutos jogados. Um jogo bom. Um jogo envolvente. O Atlético vem jogando bem aqui. De novo. Boa bola na frente. Aí a chance do Atlético. Já deu na frente pra Zaratio. Vai sair na cara do gol ali. Taca atrás com o Hulk. Ah, mano. Bateu mal demais, velho. A bola ficou pra trás. Ele não conseguiu dominar bem ali. O Hulk. Perdeu a chance, hein. Pontinho decide mudar. Sai aí Keno pra entrar de vaga. Sai também o Zaratio pra entrada do Savarino. Mudanças aí no ataque. Ganhar aquele gás novo, né. Se bem que falta só 10 minutos pra acabar o jogo. Mudou um pouquinho tarde ali. Pontinho. Mas ganha bem. Godinho. Boa bola na frente. Primeira bola do Vargas aqui. Já vai achar bem o Nath Fernandes. Aí é perigo. Aí é perigo. Tento forte. Chega bem Ramos ali. O zagueiro do Boa Esporte. Chega cortando pra linha de fundo. Aqui escanteio. Chance de perigo aqui. Cruzamento ali. Godinho vai tentar brigar por ela. A bola sobra no segundo pau. Aí da bola do Atlético. Vem com o Alan. Savarino. Muita jogada individual ali. Tem dois. Tem tua carretilha, hein, moleque. Opa! Opa! E aí, seu juiz? Pilantra, velho. Safado. Que isso, cara. O cara foi sono tornoz ali, cara. Chega bem demais ali a zaga do Atlético. E apita o juiz. Final de jogo. Dois a zero. Estreia positiva aqui. Estreia com três pontos do pontinho. Jogamos bem demais. A classificação bem aí. Conseguimos o resultado. Torcida. A prova é chegada do pontinho, mano. Temos coisas a melhorar, mas conseguimos aí pelo menos os três pontos pra levar pra casa. E na classificação aqui, galera, a gente tá em terceiro, mano. Tom Benz tá em primeiro. América Mineira em segundo. A gente ficou em terceiro. Patrocinência em quarto. O Cruzeiro vem logo em quinto aí. Ficando fora da classificação do campeonato aqui, mano. Interessante. O próximo jogo a gente pega aqui o Tom Benz. E vamos ver o que chegou pra gente aqui. Chegou a oferta de transferência do Dodô. O Trapsons. O Trapsors. Sei lá como que fala o nome desse time. Tá querendo contratar o Dodô, mano. Eu acho que... Não sei, velho. Eu acho que seria uma boa opção a gente vender ele. A gente poderia trazer o Marcelo ali. Não sei, mano. Não, na verdade, eu vou deixar aqui. Não vou responder agora. O Vargas ficou feliz de ter... Sendo escalado. Beleza. Chegou mais uma oferta aqui pra gente. Do Young Boys. Demonstrou interesse aí no José Wellinson. Boa, moleque. A gente tá querendo vender ele. Então, bora negociar lá. E chegou também oferta aqui pelo Natan Silva, mano. Natan Silva eu não vou vender. Porque ele é uma base ali do nosso titular. Então, vou recusar a oferta aqui do Napoli. E vamos negociar aqui o José Wellinson. Eles já ofereceram aí 5.300. A gente pode pedir até 5.600.000 ali. Vamos aceitar logo a oferta, né? Já tá próximo ali do que a gente pode negociar. O Dodô aqui eu vou recusar também, mano. Eu acho que ele é uma boa opção ali pra reserva. O Natan Silva, por mais que chegaria uma grana boa ali pra gente contratar, eu acho que não é uma boa opção a gente vender ele. Porque ele é titular absoluto, mano. Já temos jogo aqui contra o Tom Benz, mano. Esse daqui eu vou simular, galera. Eu não vou jogar. Vamos jogar todos aqui. Se eu ver aí que, tipo, a gente tá precisando de alguma vitória e tudo mais. Eu jogo o jogo. Mas aqui no Campeonato Mineiro, mano, eu acho que vai ser mais ali as finais que a gente vai jogar, mano. Então eu vou simular aqui. Simulação rápida. E bora. Ganhamos 4x2, tranquilo. É isso. Essa é a play. Suavinho, mano. 4x2 na simulação ali. Recebemos uma oferta pelo Eduardo Sacha. Oferta de troca. Eles querem mandar o jogador aqui pra gente. Mano, eu não quero oferta de troca, mano. O Abigazahri. Mano, o cara tem 30 anos. Então não vou negociar. Vou ver se eles conseguem mandar uma oferta sem ser com esse jogador. A gente consegue pedir 10 milhões. Vamos ver se eles aceitam. Tá, eles aceitaram. 10 milhões aí de dólares pra gente. Se bem que eu podia ter pedido um pouco mais, né, cara. A multa recesória dele ali era de 15 milhões. Mas tá bom, mano. Eduardo Sacha já sendo vendido. Ele que já tá meio infeliz aí que ele queria jogar. Não gosta muito de futebol dele. Então vamos vender, mano. Chegou a oferta aqui de empréstimo com opção de compra pelo Caleb. Recebemos mais uma oferta aqui pelo Eduardo Sacha do Olympique Marseille. Eu já tinha negociado ali com o Santetiene. Vamos negociar aqui também. Vou pedir mais, velho. Vamos ver o que eles falam. Se eles aceitarem pagar mais ali, vou já mandar aqui uma ofertinha marota, mano. Eu já vou mandar aqui 13 milhões pra ver o que eles falam. Recusaram. Tá de boa, mano. Tá de boa. O Fabio aqui pedindo uma chance de jogar. E a gente já tem jogo aqui contra o Patrocinense, mano. Eu vou simular esse jogo aqui também. Bora, mano. Agora simular. Perdemos contra o Patrocinense, mano. Perdemos 2x1, cara. Olha o Galo dando uma mancada aqui no Campeonato Mineiro. E o América ali deslanchando, né? O América indo pra frente, mano. Oferta aqui com opção de compra do Caoleb. Mano, eu não quero vender ele, mano. Eu quero emprestar ele só por emprestar, mano. Eu não quero com opção de compra. Vamos lançar aqui. José Welleson vendido. Oferta de transferência do Tietinho, mano. Recebemos aí uma oferta do Ajax. Cerca de 17 milhões. Vamos tentar pedir mais, mano. Vamos tentar pedir mais que aí é o dinheiro que falta pra gente conseguir comprar o de Maria, mano. Aí é lindo, mano. Aí eu curti demais. Vou mandar aqui 21 milhões. Vamos ver o que eles falam. Fechado, velho. Eu podia ter pedido mais, cara. 21 milhões. Tá bom, mano. Já vendemos aí o José Welleson e o Tietê. Até os meses aí por empréstimo. Oferta aqui pelo Savinho. Mano, eu só vou aceitar. Eles já mandaram aí cerca do valor mais do que ele vale no mercado. Então... E pegamos aqui o Uberlândia, mano. Vamos estimular. Perdemos de 3 a 1, cara. Que isso. A gente tá em terceiro, mano. Tá em terceiro. Tá perigoso isso daqui. Relatório do Júnior Alonso e relatório final do Maicon. Recebemos aí a grana do Sasha. Vamos ver quanto que a gente já tá de transferência. Tem qualquer coisa. A gente já consegue mandar ali uma proposta lá pro... Pro Di Maria, né? É, a gente tem cerca de 50 milhões de dólares. Vamos ver quanto tá o Di Maria. Nossa, tá muito caro, velho. Que isso, mano. Você é louco. Por enquanto. E a gente tem jogo contra o América Mineiro. Esse jogo aqui vai ser importante, mano. Provavelmente eu vou jogar. Então, é meio que clássico, né? Então, eu vou jogar contra o América Mineiro. Só que vai ficar pro próximo episódio, galera. Então, não se esquece. Deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Se você curtiu demais, compartilha aí com geral. Manda no grupo da família aí. Que tá maneiro. E eu pretendo trazer muitos vídeos aqui pra vocês. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.